Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Essa eu fiz pra menina Com cara de santinha Porque eu sei que ela gosta Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Agora tá no clima Já sabe como é que é Vem pro MC Taizinho que tá na ponta do pé Eu por baixo e tu por cima Deslizando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Essa eu fiz pra menina Com cara de santinha Porque eu sei que ela gosta Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Agora tá no clima Já sabe como é que é Vem pro MC Taizinho que tá na ponta do pé Eu por baixo e tu por cima Deslizando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando e rebolando E encaixando toda hora Obrigado.